Olá! Gente, estamos aqui no carro, prontos para irmos no Walmart. Mas não para fazer compras dessa vez. Não, a gente vai mostrar as decorações de Natal, gente. Para encerrar de vez o Halloween, começar uma nova etapa neste canal. Está um sol aqui, está difícil olhar para a câmera. Nossa, o sol está muito forte. E aí, gente, já chegou um monte de coisa, um monte de coisa diferente esse ano. Vamos lá ver se a gente acha alguma coisa legal para a nossa casa. Vamos lá! Gente, eu achei alguém que gosta mais de Estranho Mundo de Jack do que eu. Olha esse carro, gente. É um carro normal, tá? Não é um carro de propaganda nem nada, não. Olha a frente. Que doideira. Gente, uma das coisas mais feias que eu já vi na minha vida. Uma árvore de meia. O que é isso? Tem até uns Papai Noel perdidos aqui, ó. Tem vários corredores desse daqui, pessoal. E esses daqui são chamados de Ornaments. Que são esses enfeites de pendurar na árvore. E o legal é que você pode montar uma estética que você quer. Tipo assim, eu quero tudo vermelho. Aí você compra tudo vermelho. Quero tudo rosa. Também tem. Ano passado tinha, né? Não sei se esse ano vai ter, mas vamos... É que eu acabei de chegar, né, gente? E é tudo nessa faixa de preço, assim, ó. R$2,50 e tal. Dá pra você montar uma árvore de Natal bem legal. E não sai tão caro. Esse daqui, por exemplo, tá R$7,98. Nossa Senhora, derrubei tudo. Deixa eu te ajudar aqui, meu amor. E aí tem as bolinhas da mesma cor, ó. Das decorações, tá vendo? Dos Ornaments, né? Que chama. Olha essas bolas, que legal. Essas aqui estão 8. Tem umas coisas diferentes. Ó, umas cabeças de Papai Noel cromadas. Mas meio feia essa daí, né? Nossa, tá cabelo cremoso, Papai Noel. Ó, esse aqui que bonitinho. Ai, amor, esse aqui, ó. Sua cara. Esse aqui gosta de bonequinho de neve. Eu gostei que ele tá de chapéuzinho esse aqui. Tá lindo. Muito fofo. Eu adoro o Natal, gente. Eu tenho uma árvore lá em casa. Acho que vocês viram, né? No ano passado, no ano retrasado, a gente fez do Jack. Esse ano, eu não sei se a gente vai mudar. Vamos ver. Mas opções tem, né? Ó, aqui que eu falei pra vocês. A parte rosa. Tem umas coisas meio feias. Mas tem gosto... Sempre tem alguém que gosta, né, gente? Eu falei, tem... Não só Halloween pastel. Natal pastel agora. Natal pastel, ó. Aí tem esses bichos feios aqui. Olha, que coisa horrorosa. Olha esse aqui. Nossa, parece que esse unicórnio... Nem parece que ele tá dormindo. Parece que ele já tá indo com o Emelio. Emelio, que coisa feia. Não tá legal, não, né? Ó, o Papai Noel holographic. Tem uns papelzinho aqui. Ó, o Papai Noel na TV. Tem umas coisas bizarras. Mas tem umas coisas legais também, tá? Não é só de coisa bizarra que vivem as decorações do Walmart. Tipo, isso aqui é bizarro. É uma bola de Natal com penas de coruja, ó. Mas isso aqui é lindo, ó. É, isso aí é simples. Agora eu tô vendo as coisas bizarras. Me ajuda a achar as coisas bizarras aqui, amor. Ó, tipo isso. Isso aqui não é uma coisa tradicional do Natal brasileiro. Isso aqui. Ninguém pendura um flamingo com plumas na árvore. Lhama com uma bola na boca. Ah, esse tá bonitinho. Você achou? Eu achei. Agora, esse aqui, já não digo mesmo. Parece aquele chão da Katy Perry, no California Girls, ó. Não, até que é bonitinho, vai. Até que é bonitinho. Mas enfim, gente. Tem de todas as cores, ó. Azul. Mas assim, não tá com tanta coisa colorida não, né amor? Só se tiver nos outros corredores. É, então. O que que é isso? Meu, parece um bicho morto isso. Por que que tá verde aqui? Eu não entendi. Mas assim, todos tem uma parte verde? Não, só esse. Puxa, tá mofando. Gente, ó. É uma bola de... Parece aplique de cabelo, embaraçado, tá vendo? Gente, não faz sentido nenhum isso. Meu Deus. Ó, esse aqui já tá mais bonito, eu achei. Esses assim, xadrezinhos, né amor? É, esses são legais, eu gostei. Ó, presente peludo. Quem gosta de presente peludo? Você já recebeu um presente peludo? Já? Então, pra você. Obrigado. Que que é isso? Olha, pintor. Ah não, esqueci. Pintor, tudo pra mim é arte. Mas assim, gente. Tem uns que são mais tradicionais, ó. Eu gosto mais dos enfeites de Halloween, obviamente. Tanto que a minha árvore também é de Halloween. Mas se fosse pra eu mudar, caso eu mude. Eu prefiro os tradicionais. A árvore que a gente tinha no Brasil, antes da gente se mudar pra cá, ela tinha uns efeitinhos mais assim, ó. Sabe? Nessas corzinhas básicas de Natal e tal. Olha isso aqui, eu achei lindo. É tipo um biscoito. E realmente, eu fiquei até com vontade de comer ele. Porque ele tá com aspecto de biscoito real, ó. Tá cremoso, né? Sim, tá muito lindo. O legal é que eles colocaram o glitter e ficou parecendo açúcar, né? Muito fofo. Aí tem esses caminhõezinhos, assim, ó. Enfim, aí tem também, gente, ó. Não só vermelho desses tradicionais. Tem uma coisa mais assim, ó. Também. Nossa, sempre tá muito lindo. Tá bonito, né? São várias pinhas pequenininhas, ó. Uma coisa meio cabana, né? Total. Eu ia falar isso daqui, ficaria legal um enfeite. Aliás, pra enfeitar uma árvore numa cabana, gente. Um dia eu chego lá, vocês vão ver. Vocês vão ver, gente. Um dia vai ser Fazenda Cabana. Decoração de Natal da cabana. Mas, enfim, gente. Olha que bonitinhos. Tem muita coisa feia também. Não vou mentir, né? Tipo isso aqui, ó. Que isso? Que porcaria é essa? Isso aqui, ó. É coisa mais brega. O pezinho de Natal. Ó o Papai Noel falando. Shut up. Esse é o corredor que eu mostrei pra vocês agora, tá, gente? E aí, pra lá, ó. Já tem as decorações maiores. Tipo assim, infláveis. Eu não tenho nada pra pôr fora de casa. Talvez esse ano eu pegue alguma coisa também. Olha, olha quanta coisa, gente. Esses aqui são pra completar time, né? Na árvore de Natal. Por isso que é importante você, quando for montar a sua árvore de Natal, pensar numa estética. Você não vai chegar aqui e vai comprar um negócio desse aqui. De quadrinhos. E vai misturar com esse Papai Noel aqui. Não vai ficar legal, entendeu? Então pensa, planeja. Porque é caro montar árvore de Natal. Ó, por exemplo, imagina se você compra essa árvore peluda e põe a bola peluda. Não vai ficar bonito. Você acha que não? Não. Não combina pelo com pelo. Não combina pelo com pelo. Então pense antes de montar sua árvore. Papai Noel. Papai Noel sempre tem com diversos tipos de moda, né? Esse daqui, por exemplo, ó. Nossa, esse daqui tá bem um Papai Noel velhão. Parece os anos 90. Versace, né, que ele tá usando. Olha, parece mesmo com as coisas da Versace. Que engraçado. Não foi muito com a cara desse Papai Noel, não. Gigante. Fica segurando o carrinho com a mão. Não entendi muito. E aí tem vários tipos, ó, de Papai Noel. Esse aqui já tá mais bonitinho. Aí tem esse aqui que vai esquiar. Esse aqui tá mais legal, o estilão dele, ó. Tá bem mais bonito. Vamos ver esse. Ué, tá bonitinho também. Tem uns legais aqui. Se fosse pra escolher um, eu acho que eu escolheria esse aqui, ó. Que ele tá mais relaxadão em casa, ó. Gostei. Outro corredor de Natal. Vamos ver o que tem aqui. Aqui, gente, aparentemente, são os enfeites mais baratinhos, ó. Tá vendo? Esse kitzinho aqui. Que esse aqui é pra você tapar o buraco na árvore, sabe? Sempre sobra um buraco no ar de Natal. Aí você vem nessa parte aqui mais baratinha e compra umas coisas. Ó, tipo esses mini papau... Papau. Com esse papau, não é, ó? Papau Noel. Gente. Eu, hein? Enfim. Aí tem as coisinhas mais baratinhas, ó. Adesivos, bolinha. Ó. Tem vários tipos de bolinha, gente. Vários, vários tipos de bolinha. Bolinha azul claro. Nossa, essa daqui tá muito feia. Tá muito feia. O que que é isso aqui, amor? Ah, esse eu vi do outro lado lá, mas eu não sei. É um ornamento também. Gente, que coisa feia. Olha isso. Que coisa feia. Gente, quer um? Eu não. Muito feia. Vou deixar passar esse aí. Tem umas bolas de Natal gigante também. Ó, pra você comprar um negócio desse aqui, tua árvore de Natal tem que ter no mínimo uns 5 metros, né? Você vai pôr na magnólia na frente de casa, né? O que que é isso aqui? Gente, dinossauro de Natal. Nossa Senhora. Pode ser de Carnaval também, né? Uma coisa que eu gosto aqui, gente, é que eles pensam em tudo, ó. Isso daqui são os ganchinhos pra você colocar as bolas, os enfeites. Isso daqui é muito legal, porque ficar passando linha dentro de bolinha é muito chato. Isso daqui é muito prático. Os americanos têm esse costume de praticidade que eu gosto muito, ó. Aí tem menorzinho, assim, tem de todas as cores. Todas as cores não, né? Todas as cores que você possa precisar, no caso. Aí lacinho, gente, ó. Tem lação. Lacinho é sempre importante na árvore de Natal, né? E lacinhos menores também. Olha esse aqui, que bonitinho. Eu tô tão assim ainda com a cabeça no Halloween, que pra mim ele tava com enfeitinho de sangue de longe. Eu tô ficando louca, realmente. Halloween, ainda bem que acabou. Olha que lindo, gente. Pena que ele tá assim, sem nariz. Mas era bonito. Só tem um, coitado. Olha esse daqui. Esse daqui eu gostei. Esse tá chique. Nossa, gente, como eu nunca pensei nisso antes. Uma guirlanda, que na verdade é um boneco de neve. E esse boneco de neve não é feito de neve. Ele é feito com a barba do Papai Noel. E na verdade também é um número 8. De boné... De chapéu. Essa daqui, gente, é a parte de guirlanda. Ó, vamos ver os preços. Essa tá 32 dólares. Essa também... Aí tem umas assim, mais simples, ó. Essa tá bonita. Ano passado a gente comprou uma guirlanda na Michaels. Muito linda. Que ela era bem assim, clean. Não é cheia desses trecos aqui. Muito chique. Então esse ano eu vou manter ela. Ó, essa daqui eu já achei bonita. Essa tá 29 dólares. Vamos ver o que mais tem aqui. Tem essas assim, ó, também. Eu não gosto. Eu gosto de guirlanda redonda, sabe? Tradicional. Olha essa aqui, que bonitinha. Meio palhaçada, mas eu gostei. Ó, Papai Noel. Legal, né? E tem também, gente, uns enfeites tipo esse, ó. Se você é mais minimalista no Natal, você só põe isso aqui e acabou. Sua casa já está decorada. Esse aqui é de ferro. Ferro com madeira. Eu gostei desse. Achei bonito, né? Pra colocar em cima da lareira. Não ia ficar legal, amor? Esse eu gostei. Né? Esse aqui tá 15, ó. Aí tem o menorzinho que é 10. Esse daqui eu achei bonitinho também. Esse daí tá 20. Tá muito bonito. Ah, esse aqui tá lindo, né? A gente tem um parecido com esse, só que marrom, né? É. E é um... Ele tá sentado, não tá em pé. Esse aqui tá bem legal também. Ó, gente, que bonito esse. Aqui já tá umas coisas mais clean, assim. Que eu particularmente gostei. E você, amor? Também. Nossa, ele tá com um chifre quebrado esse aqui. Esse daí tá bonito? É, esse tá inteiro. O outro tava com um chifre sério. Eu achei até que ele tava com algum problema. É bonito, né? Realmente tava, né? Ó, meia. Meia preta. Olha que bonita essa. Esse aqui é legal pra pôr na lareira. Ó, tem de oncinha. Essa daqui eu achei brega demais, gente. Nossa senhora, muito cara, hein? Fala sério. Olha, essa daqui que bonita. Esse kit de bolas aqui eu gostei, gente. Ele tá numas cores, assim, meio de natureza, né? Tipo, verde escuro. Eu amo essa cor. Bronze. Ó, preto com bronze. Essa caixa foi a que eu achei mais bonita até agora. Olha que legal isso aqui, gente. Isso aqui é pra você colocar no pé da sua árvore de Natal, ó. Tá vendo? Pra ela não ficar magrelinha embaixo, com aqueles pezinhos feios aparecendo. Eles pensam em tudo aqui, né, gente? São profissionais na decoração de Natal. Na arte de decorar. E essa árvore aqui, ó, ela tá com... Essa é estética, né? Tô usando muito essa palavra agora. Estética. Ela tá com essa estética do... Daquelas bolinhas ali que eu acabei de mostrar pra vocês, ó. Gente, essas bolas aqui eu achei a coisa mais linda. Muito linda, ó. Vem 62 peças e tá 30 e... 35 dólares. Você achou bastante bolinha, amor? É bastante. Caramba, aquelas bolas grandes, pequenas, né? Tem vários tamanhos, legal pra caramba isso aí. Nossa, muito lindo isso aqui. Ia ficar bonito lá em casa. A cor tá linda, né? Sim, ia combinar bastante. E aí, gente, ó, eles fizeram... Não sei o que é. Ah, pra você embrulhar os presentes. Com a mesma cor, tá vendo? Ó, isso aqui é de pôr vela. Eu acho que é de pôr vela, não é? Nossa, esse eu achei lindo também. Não tá, amor? Bonito? Ah, eu tava olhando ele, peguei ele pra ver e tal, mas eu não tinha entendido pra que que era. Eu acho que é. Deixa eu ver. Da hora demais. Não fala aqui. É, amor, vela pequena. Ah, não. Pra você pôr vela. Ah, tá, quer que você pôr no fundo, né? Tem até um espacinho pra você pôr a vela aqui. Isso, isso. Esse aqui eu achei a coisa mais linda, gente. Ai, gente, voltei pras meias aqui. Tinha uma meia peluda também. Olha que coisa feia. Ah, não é tão feia, vai. Essa aqui é feia, mas não é. Sei lá, não sei se eu compararia isso, não. Mas aqui foi a parte que eu mais gostei, por enquanto. Dentro dessa parte com esses tons de verde e dourado, ó. Olha que bonito. Isso aqui eu achei feio, mas é o meu gosto, né? Que é, oh, holy night. Muito brega essa frase. Oh, holy night. Isso aqui acende? Vamos ver. Não. Uma coisa meio Marie Curie isso aqui, né? Sei lá. Imagina isso na casa da Marie Curie. Só que a dela ia ser de diamantes. Gente, pra quem gosta de presépio, ó. Vou mostrar aqui. Eu não sou muito chegada, mas... Eu sei que tem uma galera que gosta. Quando eu era criança, tinha uma tia minha que ela sempre montava. Ela pegava, tipo, papel pedra, amassava e punha os bonequinhos. Eu amava, gente. Mas hoje em dia eu não... Como é que eu não gosto? Não ligo, né? Não tenho nada contra o presépio também. Coitado do presépio, né? Mas olha que bonitinho esse daqui. Ele é tipo de tecido. Esse tá lindo, né? É, esse eu já gostei. Olha a barba do cara, que legal. Ah, e tem uns assim que já vem prontos, ó. Que legal. E tem assim também, pra você comprar os bonequinhos separados e montar o seu. Gente, aí aqui, ó, temos fadinhas. Olha as fadinhas. Não sei. Isso daí é só pra você pôr pra enfeitar. Não tem uma utilidade. E as estrelas, né? Pra você colocar no topo da sua árvore. Ui! Ó. A minha árvore despengola se eu botar isso aqui em cima, porque ela é mole. Então, não rola. Ó, mas olha essa aqui que bonita. Essa eu já achei uma coisa bem... Dá até pra... Pra colocar na roupa isso aqui. Aquela bem... Aqui? É. Tipo assim, ó. Não é. Se você for uma pessoa criativa... Que nem quando a gente viu o RuPaul's Drag Race. Tinha umas lá que colocavam essas coisas? Sim, Sérgio, é verdade. Fazer uma coisa legal, né? Sim. Então, tá. Aí aqui são estrelinhas. Estrelonas. E esses bichos feios aqui, ó. Nossa, você tá feio demais. Que isso aqui, meu Deus. É um chapéu? Ele é... Não, ele é oco, por... Ai, tem um papai na rua. Eu já não coloco isso. Mas, ó, dá pra... Ah, na escada, talvez. Sabe? Ah, tá. Na escada, naquele negócio de segurar, gente. Se você for parar pra pensar, não é tão brega, vai. Tem até uma coruja aqui descabelada pra pôr, ó. Vamos ver o que tá escrito. Ah, gente. É, pra pôr na escada mesmo, ó. Topper. Espão onde você quiser, na verdade, né? Tree topper. Ah, amor, pra você pôr no topo da árvore também. Ah, é? É. Chique mesmo. Caramba. Imagina se pôr esse no topo da árvore. Que lindo. Não, mas tem um bonito aqui, ó. Ai, caiu, né? Esse aqui tá bonitão. Ah, esse tá legal. É. Aí, aqui são os festões, ó. Tem tudo quanto é tipo de festão pra você montar a tua árvore. Ó, esse aqui. Champanhe com rosa. Pra você botar aqueles flamingão que eu mostrei no começo do vídeo pra vocês. Tudo depende do seu gosto. Tem pra todos os gostos, né, gente? Ó, tem tudo quanto é cor de festão. Tudo quanto é tipo. Ó, tem esses assim que são mais foscos. Aí tem mais brilhante. E tem essas bolinhas aqui, ó. Que até hoje eu não sei direito porque que serve isso. Que eu vejo em todo lugar. Até no Halloween. Garland. Acho que é só pra pendurar onde você quiser também. Tá vendo? Gente, tem muito enfeite, ó. Muito enfeite. Eu tô me sentindo até sufocada. Parece que vai cair em cima de mim essas coisas. Mas é porque aqui o povo gosta de comprar, né? Senão eles não punham tanta coisa assim. Ó, mais meia, tá vendo? Essas aqui são de... Parece tricô. Que bonita. Essa eu gostei. Essa daqui também gostei, ó. Bonitinhas. Simples, mas bonita, né? Olha essa daqui, que bonitinha. Gostaria essa do Jô Soares. Do Jô. O Jô morreu, amor. Não pode falar dele. Não pode falar. Não. Sempre que a gente fala de alguém que morreu, as pessoas falam, não pode falar, ele morreu. Por que não? Então, gente. Aquelas meias que eu mostrei pra vocês, elas custam em média 9, 10, 11 dólares, né? Que são essas mais trabalhadinhas, ó. Tá vendo? Tem mais algumas aqui. Aqui tinha uma moça aqui, eu saí fora. Ó. Assim, umas assim, mais infantil e tal. Que às vezes a criança gosta, né? Também. Aí os pais acabam colocando pra agradar a criança, né? Ou não, né? Sei lá. Tem pai que é louco também. Tipo, nossa. E tem umas assim, mais baratinhas, ó. Também. Você não... Precisa às vezes gastar tanto numa meia, ó. Essa daqui é mais simples, mas... Custa 1 dólar, gente. Todo mundo vai ter decoração. Quem quer pagar 10 e quem quer pagar 1 dólar vai ter também. Gente, o Diogo tava me mostrando esse Papai Noel aqui, que ele sobe e desce a escada. Isso aqui, esse estilo de Papai Noel, ele nunca evolui. Porque, tipo assim, desde que a gente era criança já existia. E ainda tem, ó. Super Climbing Santa. Tipo assim, é o Papai Noel que super escala, super sobe a escada. Ó. Super Climbing Santa, o nome do bichinho. Mas é a mesma cara dos Papai Noel de quando a gente tinha, tipo, 5 anos, né, amor? Sim. Se marcar é o mesmo ainda. Olha essa parte aqui, gente. Tem uns Papai Noel muito doidos aqui. Papai Noel parece o troféu imprensa. Ó, esse aqui. Aquele troféu do Silvio. Obrigado, obrigado. Tá igual os de troféu imprensa, esse aí. Ó, tem esse aqui que parece de vela. Que estranho. Eu achei que era vela quando eu vim de longe, né, amor? 15 dólares isso aqui. Barato até, né, gente? Eu não gostei dessa cor, não. Não gostei. Mas esse aqui eu já gostei, esse vermelhinho, ó. Nossa, parece uma bala. Papai Noel é gominha. Esse tá 16, é. Olha, que cor diferente. Que pintura exótica. Exótico, né? Papai Noel chujubinha pra vocês, ó. Papai Noel exótico. Tá, gente. Aqui chegamos nas partes das luzes. Olha o tanto de luzes, gente. Tem luzes assim, ó. Pequenininha. Luzes grandona, formato de diamante. Coxinha, né? Pessoal coxinha, na real. Aí tem de várias cores, ó. A infinidade de luzes é gigante. É lógico, porque é uma infinidade, né? Sim. Senão não faria sentido isso que eu estou falando. Mas, enfim. Eu não gosto muito de mostrar luzes, não, gente. Vou passar rapidinho, tá? Que eu acho essa parte chata, né? Eu gosto de luzes, mas não de ficar olhando caixinha de luzes. É muito chato. Vamos pra outra parte aqui. Tá, pra pôr luzes. Não quero também. Eu gosto mais dos enfeitinhos. Acho mais legal pra mostrar e pra ver também. O que que isso faz? Ah, era isso, mano? Tá, o que que é que faz, amor? Isso é uma girar árvore loucamente. Ai, que bonitinho. Olha esse, que legal. Ah, tá. Ele é de acender embaixo. Ó, vou apertar. Nossa, que bonito. Tá vendo? As pessoas têm uma tara pra esse carro aqui no Natal. Carregando pinheiro, né? É verdade. Nossa, tem o Walmart de Natal. Tem o Walmart, tem o Cassino e o Museu de Ciências. Nossa, que interessante. Mas o Walmart me surpreendeu. Foi mais legal. Será que alguém compra isso? Compra, né? Cadê o nosso carrinho? Cadê? A pessoa coloca aqui. Amor, como que liga? Ele liga? Sei lá. Não liga não, amor. É isso aí. Ah, que pena. Achei mó legal isso aí. É bonitinho, né? Esse daqui tem efeitos especiais, gente. Olha. Uau! Nossa, isso tá legal. Lindo, né? Olha, Divide. Teve um filho. Vamos ver. Olha que bonito. Gente, os globos aqui são lindos. Olha esse. Quem tá com a cabeça vermelha esse passarinho? Não entendi. Se liga nesse, nenê. Nossa, por que que ele tá assim? Ele tá bem. Tá dando uns kickão pro lado. O que que é isso? É cocô. É cocô? Papel higiênico. Nossa, achei que era carta. Tava fazendo aquele ao vivo. Olha esse aqui, que bonito. Vamos ligar ele. Gente, esse aqui tá custando 40 dólares, tá? Não tá barato não, mas... É de plástico, né? Mas é lindo, né amor? Tem bichinho de pelúcia também, gente. Ah, nenê. Esse tá lindo. Você gostou? Eu amei. Sabe uma coisa, gente? No Brasil... Ai, ele tá sem um braço. Tadinho, cara. No Brasil, ninguém ligava pra esse filme. E eu sempre gostei, né amor? Sim. Tanto que eu fiz o Diogo assistir. Obriguei ele a assistir no Brasil. É mó legal. E aí, quando a gente chegou aqui, depois de uns meses foi Natal, e eu vi o tanto de coisa do Grinch que tinha. Eu falei, meu Deus, não estou sozinha no mundo. Eles amam o Grinch. Inclusive, tem um inflável gigante ali, ó. Já vou mostrar ele de frente. Esse tá bonito, hein amor? É tipo pé grande? Eu acho que é. Sei lá, mas... Tem uma morelinha de rena. Tá da hora. Gente, tem um rapaz ali em cima. Já, já nós vamos mostrar os infláveis. E aqui no Walmart também tem entrada pro Polo Norte, ó. Tá aí, ó. Tá precisando da casa do Papai Noel. E aqui chegamos na parte de árvore de Natal. Ali dentro tem os infláveis pra mostrar ainda, mas como tem o pessoal trabalhando, daqui a pouco nós vamos voltar. Nossa, tem muita árvore. Tem muita árvore. Olha o tamanho dessa, amor. Tá enorme, enorme, enorme. Nossa, tem mais pra lá. Caramba, quanta árvore bonita. Gente, eu nunca tinha visto isso na minha vida. Isso aqui é pra dar cheiro na árvore de Natal, ó. Você tá zoando? É, você coloca na árvore. Ah, nossa. Ornaments. É, pra você pendurar na árvore, ó. Tem um cheiro de pinheiro muito bom, ó. Nossa, você abriu. O cheiro é muito forte. Caramba, que gostoso. Quanto gosto tem isso? Vamos ver. Eu não sei, meu amor. Não deve ser caro, não, gente. Essas coisas aqui é tão baratinho. Nossa, tem pra todos os cheiros. Nossa, é forte. É forte demais, né? Isso aqui é legal até deixar aberto na casa. Só podia pegar um quando montar a árvore, né? Sim, com certeza. Nossa, mó gostoso. Tem outros também, ó. Pra dar cheirinho. Esse é tipo de plaquinha, né? É. Ah, não. Esse tem que colocar nesse. É isso? Ah, tá. É. Ah, tá. E aí você coloca em qualquer lugar, né? Não precisa ser na árvore, na verdade. Legal. Você pode pendurar assim na árvore. E esse daqui você pode pendurar em qualquer lugar, ó. Assim, se você comprar isso. Ah, entendi. Nossa, que cheiro bom. É. Ó, amor, colocaram a coruja muito louca aqui em cima do... Ai, não fica legal, gente. Não ficou bom, não, né? Capacete. Eu vou chamar isso de capacete de árvore. Não gostei. E olha quanta árvore aqui também. E os preços variam bastante. A gente tem de 40, 50, 70, 200. Tinha uma ali de 400, mas é porque ela era enorme. Boa, gata. Você gostou dessa? Eu gostei. O amor tá muito barato. Essa tá. Então, gente, essa aqui tá R$199, porque ela é um pouquinho mais alta que aquela. E ela também, ela é de LED. Ela acende, né? Eu achei muito legal. Eu queria ver acesa. Pena que não tá ligada. Mas, enfim, gente, o preço das árvores, ó, pra quem tiver curiosidade, é esse, tá? Não é caro a árvore de Natal aqui. E todas elas já vêm com luzinhas, geralmente, ó. Tem umas até abaixo de R$100, ó. Ó, por exemplo, aquela ali do meio, amor, ela é grande e ela tá R$47, porque ela é mais magrinha e tal. Daqui dá pra ver bem desse lá, né? É, ó. Porque também, às vezes, a pessoa nem cabe um trambolhão desse em casa, né, amor? Às vezes, apartamento pequeno também, né? É. Olha essa aqui, gente, R$29, fala sério. Olha. E ela é bonita, não é daquelas emagrecela, não, né, amor? Não, legal, legal. Ó, essa aqui tá linda também, R$189. Aqui no Walmart, eu acho que é meio que imbatível o preço de árvore, né? É. Na Target Micro, eu sou em árvore também, mas aqui o preço é o melhor mesmo, não tem o que falar. Aquela ali, por exemplo, é R$340. Eu tô falando que nem o cara do Photoshop, né, que eu tô apontando aqui. Eu tô comprando R$40, mas olha o tamanho dela, né, né? É, ela é 12 feet, é 4 metros de altura que ela tem. Caramba, é o tamanho do nosso esqueleto aqui no Halloween. E assim, gente, hoje a gente tá mostrando o Halloween no... Falhou! Hoje a gente tá mostrando o Natal, Natal aqui no Walmart, né, os produtos que tem, mas ainda tem a Home Depot e também tem a Michael's, que a Michael's é que mais tem coisas. Se vocês quiserem ver mais decoração, comenta aí embaixo, mais decoração pra gente continuar mostrando, tá? Posso sugerir mais duas? É. Também tem a Target e tem as lojinhas de um dólar. Verdade, verdade. E aqui tem mais bola, gente, ó. Tem até bola preta. Meu, que legal isso. Lá dentro não tinha. Ó, são 40 bolas por 10 dólares. Ó, e elas todas têm um formato diferente, uma da outra. Umas tem com glitter, outras são foscas, brilhosas, muito bonitas. 40 bolinhas, né? Maravilha. Ó, e tem essas aqui que vem preta, branca, vermelho e prata, muito linda também. Ó, tem só azul, gente. Dá pra fazer umas coisas bem diferentes, né? E não acaba, gente. Olha o tanto, meu. Olha, é muita coisa, caras. Muita coisa. Ó, muita bolinha. Olha essas aqui. Muito lindas mesmo. Vamos andar aqui pra ver? Olha o tamanho dessas, gente. Sempre tem um povo doido pelo Natal, né? E como vocês podem ver, no Natal tem muito mais coisa do que no Halloween, né? Apesar de ter bastante coisa no Halloween também, mas é porque é uma coisa mais tradicional, né? Uma coisa assim que as senhorinhas também gostam de enfeitar. Tanto que lá no nosso bairro, no Natal é muito mais decorado do que no Halloween também, né, amor? Sim, com certeza. Vamos dar uma andada rápida aqui. Ó, tem mais luzes. Aí aqui mais guirlanda. Ó, que legal. E essas coisinhas de por fora, ó. Tem inflável. Esse aqui ele ainda vai gostar, ó. Bob Esponja. Que fofo. Gente, tem inflável de Natal até da LOL. Olha que específico. Tem tudo quanto é tipo de personagem, ó. Baby Yoda é meio óbvio, né? Daí tem o Jack. Tem um monte, gente. Um monte, ó. Nossa, tem três tipos de Yoda, amor. Nossa senhora. Na falta de um. Olha que bonitinho. Você tá ligado, ó. E a Peppa. Peppa de Halloween, gente. E Flamingo, né? Ah, é Natal. Gente, ó. Olha isso aqui de por no carro. Que legal. Olha o que eu achei escondido aqui no cantinho. Uma árvore preta. Ai, caramba, gente. Que legal. Ó, essa é super barachinha. 50 dólares. Meu, muito legal. Muito legal mesmo. Gente, o que que é isso? Você põe em volta na árvore, ó. E aí ele fica rodando. Fica o trenzinho, fica loucão, girando assim. Muito lindo. Nossa, muito legal. Esse aqui é 35. E tem uns que você põe no chão também, né? Nossa, linda. Linda demais. Vou mostrar aqui pra vocês rapidinho. Eu acho que nós até mostramos infláveis, mas ó, pra vocês verem todos que tem. E o tamanho, né, amor? São enormes. Olha que legal isso pra pôr no jardim. Meio brega, né? Ah, mas é da hora. É tipo aquele negócio que você põe na grama. Gostei. Não é Halloween mais, meu amor. Não, gente, tudo 50% off no Halloween. Sobrou umas coisinhas aí, né? Sobrou umas coisinhas legal, mas chega, chega. Não, muito mais essas moab em casa. E esse aqui de fazer neve? Esse é legal. É o que gostava, né? Sim. E aqui na frente do mercado, nós estávamos lá no fundo, né? Canto fica coisa de Natal. Mas na frente eles colocam alguns outros enfeites. Também colocam alguns presentes. Algumas coisas pra você fazer a festa de Natal também, ó. Tem bastante coisa. Que tem pra você fazer seus próprios docinhos. Essas coisas assim. É bem legal. Eles vendem muito kit de presente. Tipo, o que eu ia te achar aqui? Tem até de molho de churrasco. Tem bastante coisa, ó. Kit de queijo. É bem legal. É que esses presentes são legais. O que é isso aí, meu amor? Isso aqui são ornaments da Hallmark. Do streaming de Jack, ó. Pra pendurar na árvore. E tem até o Papai Noel. Eu nunca tinha visto um dele. Que bonito. Achei legal. Tem mais presentes, ó. Kit de maquiagem. Vamos entrar aqui pra ver se tem mais esses kits. Aqui é a parte de fazer... Pra fazer sua festinha de Natal, né? Olha! Que da hora! Esse aqui tá muito legal. Isso aqui combina com a nossa decoração. Tem do Grinch, que a Renata gosta bastante também. Tem aquelas casinhas de doce. Tem uma que me chamou a atenção dessas casinhas de doce. Que é o castelo do Harry Potter de Cook. Ó, legal. Olha que legal esse kit da Coca aqui também. Achei uma fera. Tem dois. É uns copinhos. Muito bonito. Isso daqui é um Mystery Ornaments. É tipo pra você pendurar na árvore de Natal também. Isso aqui é misterioso. Você não sabe qual que você vai tirar. Que bonitinha. O Mark também. Galera, então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Chegou bastante coisa bonita. E eu gostei das coisas. Eu também gostei. Quero ver agora no... Na Michael's. Tem a Target também, é verdade. Tem. Quero ver as outras lojas. Se vocês quiserem, a gente leva vocês. E já coloca uns emojis de Natal aí. Pra começar a entrar no clima. Apesar de faltar um tempinho aí. Só pra entrar no clima. Valeu, galera. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.